E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nina Denan Naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, magia, ocultismo, religiões Curiosidades a respeito desse mundo, desse coisa aí que envolve todos esses assuntos aí, né? Sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma E aí, galerinha? A gente não desejou a vocês um feliz natal Mas feliz natal pra vocês, né? Atrasado Hoje é segunda-feira, dia 26, né? Os dois dias mais importantes do ano já se passaram, né? Agora só estamos chegando aí no final do ano Como é que vocês estão, galera? Todo mundo bêbado? Tem alguém sóbrio me assistindo? Gostaram aí do meia-noite de Natal? Aquela história foi boa pro Natal, né? Eu acho que teve tudo a ver É isso, né? Vamos pras perguntas de vocês Nino, o que acontece com os espíritos de entes queridos que se foram? Será que de alguma maneira como luto ou ficar pensando muito nessa pessoa Pode interferir em seu espírito? Eu não sei o que é um interferir no seu espírito que você está dizendo aqui, tá? Mas é assim, assim como nós, cara Quando, sei lá, tipo, é... Quem é casado aí, né? E gosta do cônjuge Quando o seu cônjuge está triste Você também meio que se entristece junto Quando ele está feliz, você meio que fica feliz junto, né? Ou pessoas muito queridas a você Pessoas que são muito queridas Quando elas sentem alguma coisa É natural que você compartilhe esse sentimento, né? Com o espírito de pessoa que faleceu é a mesma coisa, tá? Então, o luto Se for um período de tristeza É bem provável que O espírito fique triste junto, tá? Porque Primeiro que é uma separação, né? Uma separação de duas pessoas Mas depois também porque Está vendo a sua tristeza, né? Então... É o momento que a gente tem que entender a saudade Que nós teremos daquela pessoa, né? Porque ela não estará mais de corpo presente ao nosso lado Mas é o momento que a gente tem que aprender também A libertar a pessoa, né? A gente tem uma visão Eu não sei se ela é moderna ou não Acho que não, mas Que o amor é uma coisa que prende, né? O amor é meio egoísta Então você é uma pessoa Você quer que ela esteja o tempo inteiro ao seu lado Você quer que ela esteja o tempo inteiro à sua vista Compartilhando no mesmo lugar Essas coisas todas E o amor não é isso, cara O amor ele é Ele é um sentimento que Ele independe da situação física, saca? Então Eu acho que o mais legal Pra quando a pessoa falece Assim, no caso que você está perguntando aqui É você lembrar da pessoa, sim Com saudade Permitir-se sentir a saudade Mas Tenha aquela saudade boa Sabe? Lembra das coisas boas Que vocês fizeram juntos E não da falta que está com fazendo Ou das coisas ruins que aconteceram Beleza? Senão ela vai acabar compartilhando isso com você Eu estou resfriado, gente É porque só eu que fico resfriado Nesse puta calor, tá ligado? Tipo, é assim Eu quando está calor desse jeito Eu começo a passar mal Nino, faz um vídeo falando da alma A alma morre? O que é a alma? Como ela nasce? Como ela nasce a gente não sabe, véi E a gente também não sabe o futuro dela Tá? A gente não sabe de onde vimos E pra onde vamos Mas o fato é o seguinte A alma Pelo menos eu gosto de pensar Porque assim Existem várias interpretações Desse mesmo fenômeno, tá? É... Algumas... O... A teosofia, por exemplo Vai falar que a alma É um dos três corpos sutis do homem, né? A teosofia divide o corpo do homem em sete partes Então são os três sutis Quatro densas Se você for pegar a árvore da vida Também dá pra você... Da cabalá Dá pra você achar a alma ali Nas... Nas... Sefiras ali Ou nascefirot Né? E... Que também é uma coisa que é diferente do corpo Se você for pegar a mitologia gnóstica A alma vai ser a parte que... A alma vai ser a parte sensitiva do espírito Então o espírito é a parte mais carnal da alma Digamos assim E a alma é a parte mais sensível Mais sutil, na verdade Do espírito Eu gosto de ir mais pela mitologia kardeciana nesse ponto, tá? Porque eu acho o resto meio maluco Só por isso Então eu gosto de falar que alma e espírito são exatamente a mesma coisa Na verdade o Kardec fala que o que muda de alma pra espírito é o estado Então a alma É o espírito encarnado E espírito é a alma desencarnada Sacou? É... Se a alma morre Eu acho que é possível Tá? Eu tô tratando de novo Tô tratando a alma aqui como espírito, tá? Eu acho que é possível Que o espírito morra Dada certas circunstâncias Que eu não sei quais são, tá? Mas eu acho plausível É... Agora eu não sei qual que é o fim da alma Ou o fim do espírito, né? Tipo, nós evoluímos até quando? Não sei E nós nascemos como? Não sei Existem várias mitologias aí que diferenciam a respeito disso Umas dizem que é o resultado de um pensamento da divindade Então, tipo, a divindade pensou em criar um planeta O que sobra dessa energia que a divindade desprendeu Criam espíritos Outras dizem que a alma Que o espírito ele nasce meio que É... Por impacto de moléculas Enfim Tem várias O fato é que a gente não sabe, tá? E eu acho que a gente não sabe Principalmente porque a gente não sabe o que é feito Nino, parabéns pelo canal Você é muito coerente em seus vídeos Muito obrigado, pessoa Poderia falar um pouco sobre parapsicologia? Se faz algum sentido a proposta deles De usar aparatos tecnológicos Para captar, mensurar atividades paranormais? Obrigado Cara, acho que não Eu acho que a parapsic... Eu acho que assim, ó A parapsicologia é um negócio que terá futuro Saca? Na verdade, assim Eu acho muito legal A proposta que algumas pessoas têm E isso advém da... Na verdade, a proposta que algumas pessoas têm Que advém a do espiritismo, tá? Não essas maluquices americanas, por exemplo De tentar encontrar formas tecnológicas Para você estabelecer ou comprovar contatos com espíritos, tá? Isso eu acho, puta, 100%, cara Eu acho que tem que ir mesmo, saca? Eu não sou um cara interessado nisso De eu fazer esses experimentos Eu já fiz alguns aqui Principalmente aquele do... Do Skype, lá do canal, não sei o que lá Que você entra e aí acaba tendo mensagem de espírito Tá lá, tá? Já cheguei a fazer alguma coisa com televisão Com rádio eu nunca fiz E já cheguei a fazer alguma coisa com luz também, tá? Que tem a ver com hermetismo Mas eu acho muito bacana, cara Puta, tem que pesquisar mesmo Tem que ir fundo nisso Para tentar chegar um dia a comprovar ou não, né? A falar que é verdadeiro ou que é falso A questão do espírito Puta, cara, eu dou hiper apoio Agora, o que eu não dou apoio? Nessa galerinha aqui Que filma... Que é caça fantasma, saca? Tem um canal brasileiro muito grande a respeito disso E os americanos adoram fazer esse tipo de coisa, né? Inclusive tem uma inscrita do canal aqui A... Eu não lembro o nome dela Marina Que participou de um desses negócios aí E ela está para me contar a experiência dela Eu tô esperando Ela pediu para eu esperar só porque é um canal muito grande E os caras saem no SBT, enfim E aí ela participou num experimento lá em Paranapiacaba Ah, eu não vou lembrar o nome do aparelho que os caras usam agora Então ela pediu só para deixar o... O vídeo dos caras irem para a televisão Para depois ela falar Ela gostou Enfim Qual que é a brincadeira, né? Os caras usam... É... Uns aparelhos Eu não lembro o nome agora, tá? Acho que é MK2, alguma coisa assim E eu fui atrás de saber como é que esse aparelho funciona, tá? Esse aparelho, ele é um aparelho É... Especial... É... Feito para captar Intervalos de ondas magnéticas Tá? Esses intervalos de ondas magnéticas É... Diz a lenda, né? Que você consegue captar espíritos Porque os espíritos têm esses... Sei lá o quê, tá? O fato é A gente não sabe que tipo de energia que um espírito emana A gente não consegue mensurar aí A gente não sabe qual que é Então não dá para mensurar, tá? Então, mas esse... O que que acontece quando as pessoas estão lá caçando fantasma com aquele aparelhinho? Que geralmente ou tem uma setinha Ou tem luzinhas O que acontece? Quando não é fake de verdade Que a pessoa aperta o botão e uma luzinha acende Que é o que acontece num canal bem grande aí Que tá... Do rapaz com uma moto Não lembro o nome do canal É... O outro canal Que usa esse aparelhinho Os americanos também usam O que que acontece? Esse aparelho Ele é feito para captar esses espaços de ondas magnéticas Esses espaços de ondas magnéticas Acontecem em vários tipos de aparelhos eletrônicos Ele é feito para mensurar Esses intervalos nos aparelhos eletrônicos Então, por exemplo Caixa de som Que tem um eletroíman Emite esse tipo de onda É... Motor de carro Emite esse tipo de onda É... Câmera De gravar É... De vídeo Emite esse tipo de onda Microfone Emite esse tipo de onda Então o que acontece? Quando a pessoa tá usando esse aparelhinho Que eu não lembro o nome Ele tá na verdade captando Os intervalos magnéticos Dos próprios equipamentos deles Nossa É um grilo É assim, cara Eu tenho um jardim Bem grande aqui, né Eu tenho plantado Um dia eu mostro pra vocês aqui Eu tenho manjericão Eu tenho orégano Eu tenho tomate Eu tenho... Os feijões que eu uso no exercício com os meninos do curso Enfim, tem uma galera aqui Então eu tenho bastante bichinho Abelha Tem essas coisas Enfim Os caras tão captando Os intervalos de ondas magnéticas Dos próprios equipamentos, gente E é engraçado Porque dá pra ver, né Quando os caras chegam perto Com a câmera ou o microfone Esses negocinhos E não é só isso Nas casas que eles vão Também tem Tem lâmpada Que emite esse tipo de onda Tem abajur Tem televisão Tem... Enfim Na verdade Eles tão caçando Eles mesmos Né Mas Super apoio É iniciativa Eu acho que tem que pesquisar É mais Tá Eu acho que as pessoas Tem que Teriam, né Que deixar o lado Pirotécnico aí De lado O lado, né Pra pesquisar a respeito disso Isso eu acho que tinha que acontecer A parapsicologia Nesse ponto eu gosto Nina E a questão da maldição familiar Tu consegue falar Algo sobre isso? Maldição familiar Eu não sei se eu consigo Nem falar alguma coisa Sobre maldição em si, cara Porque eu não sei exatamente O que que é, tá Tipo, se alguém me manda Por exemplo Se alguém me amaldiçoa Por algum motivo E isso fica na minha família Eu nunca vi acontecer, velho Porque assim É muito difícil Maldição Pegar alguma Pessoa Saca Tipo, falar Ah, você tá amaldiçoado Geralmente Se a pessoa Fica realmente amaldiçoada É porque Ela Ela tá tão inserida A não ser que a pessoa Que tá proferindo aquilo Seja alguém muito foda Muito fodástico Assim Tipo, não é um negócio Que eu conseguiria fazer Por exemplo Mas É Porque Precisa de muita coisa Pra uma maldição pegar Saca E muito dessas coisas Tá dentro do amaldiçoado E não o amaldiçoador Então A pessoa precisa Tá muito insegura Ela precisa Tá muito Desprotegida Ela mesmo Sabe Tipo, muito Sensível Aquilo Muito Não sei o que Pra uma maldição Pegar E aí Você Essa mesma pessoa Convenceria Tipo, o filho dela De que ela está Sofrendo uma maldição E aí De tanto colocar Na cabeça do filho O filho acabaria Dando margem Pra essa maldição Acontecer Eu não sei se é isso Que você está falando Tá Porque tem gente Que também fala Que maldição É tipo um espírito Perseguir a família Né Que isso é outro 500 Isso pode acontecer? Pode, pode acontecer É bem difícil também Tá Mas pode Porque É que nem os Metzenga e os Berdinazzi Né Tipo, ou Os Capuleto E os Eu sempre esqueço O nome da outra família Me desculpa Saúde Eu sempre esqueço O nome da outra família Mas os Capuleto Né O Romeo e Julieta Então você fica com tanto ódio Que você fica perseguindo os familiares O que eu posso falar disso? Eu não sei o que eu posso falar disso Seja um cara legal, véi Se você for um cara legal A maldição não pega É isso Pronto Ou véia, né Não sei se você é menino ou menina Homem ou mulher Mas assim Pra você evitar que a maldição te pegue É só você ser um cara bacana, véi Tipo, não Bacana é bacana mesmo, tá? Bacana, legal Um cara Legal de se conviver Certo Certo, peteca Ah, peteca tá de nudes hoje, ó Uh Olha como ela é gatinha Essa cachorra Cachorra é muito bonita Ela devia estar fazendo Comercial de ração Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vlog dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vlog dia de hoje 26 de dezembro Pós-natal Ano novo chegando Todo mundo viajando Nem sei se faz sentido Eu continuar gravando Nessa última semana aqui Talvez eu faça um vídeo de quarta Inclusive um pouco mais leve, tá? Talvez eu faça um catado aí Dos vídeos de quarta Que eu fiz Ao longo do ano É... Porque eu acho que nem vai ter Quorum pra assistir, né? Acho que vocês vão estar viajando Aí eu não vou viajar Porque eu odeio viajar no ano novo É, a Ana também não A Ana gosta mais Eu não gosto tanto Porque tem muita gente Pra onde você vai Tem gente, cara O único lugar que não tem gente Nesse Brasil É em São Paulo No ano novo Então eu prefiro ficar aqui E viajar Entre temporadas, né? Então provavelmente Eu fico por aqui Talvez eu faça um vlog Diário um pouco mais de boinha Pra você Um vlog de quarta Um vídeo de quarta Um pouco mais de boinha Pra vocês Mas de qualquer forma Já desejo A quem for viajar Um ótimo ano novo Boas férias Boa última semana do ano Pra vocês todos Por favor Se forem beber Vocês gostam de beber Bebam Mas bebam com responsabilidade Façam isso com parcimônia Tá? Não vai se estragar por aí Não vai se fuder todo Beleza? Entra no ano que vem Uma forma... Ah, aliás Olha, acho que eu posso falar Sobre simpatias de ano novo O que vocês acham? Na quarta-feira, né? Como começar bem o ano de 2017? Né? Marcia Sense responde Até... Então até... Até amanhã